No Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, um encontro realizado em Cuiabá reuniu prefeitas, primeiras-damas e equipes técnicas dos municípios com o objetivo de apresentar o projeto Autismo na Escola, desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado com o apoio da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, idealizadora do programa Ser Família Sensorial. Com a consolidação do Autismo na Escola, desse projeto na rede estadual, a primeira-dama solicitou por parte da Seduc que a gente fizesse esse trabalho juntamente com os municípios. Então hoje nós vamos estar lançando o Autismo na Escola na rede municipal. Para a gente levar para as escolas, para que isso realmente tire essa discriminação, que as crianças não se discriminem umas às outras, que os professores, às vezes por falta de conhecimento, por que é discriminar? Por falta de conhecimento mesmo. Às vezes trata a criança com uma certa diferença, porque acha que a criança é elevada ou é muito arteira, mas não é, tem que conhecer a causa, né? A Cartilha é uma parceria de sucesso, um projeto considerado inovador no país quando o assunto é educação inclusiva. A obra, escrita pela psicóloga Érica Rezende, conta a história do seu filho, Enan Rezende, diagnosticado com autismo aos 18 anos. Uma vida escolar conturbada, cheia de preconceitos, que ele superou e hoje é exemplo. Formado em medicina, cursa inclusive residência em neurologia. Desculpa a emoção, mas o estado do Mato Grosso é pioneiro nesse trabalho, um trabalho que começou com a minha família, a gente indo nas escolas, né, no município de Rondonópolis. E depois que eu conheci a primeira-dama, a Virgínia, que é a nossa madrinha, esse projeto tomou essa dimensão. E hoje, o projeto em todas as escolas do estado do Mato Grosso. Isso é único, nós não temos no país nenhum trabalho como esse. Implementada em 2022 na rede estadual de ensino, o projeto está presente em 647 escolas no estado, oferecendo atendimento inclusivo de qualidade para cerca de 2 mil alunos autistas. O mesmo material que está sendo distribuído na rede estadual, vai ser distribuído também na rede municipal, com toda a orientação pedagógica e com toda a formação dos profissionais da rede municipal. O evento teve ainda a presença do neurologista pediátrico, Carlos Gadia, referência mundial em pesquisa sobre o autismo, que palestrou sobre o tema. Outra coisa que nós temos que entender em relação à inclusão e projetos de inclusão na escola é que não somente as crianças autistas se beneficiam de estarem incluídas, as crianças típicas se beneficiam de ter crianças autistas ao lado delas, porque todos nós temos o que aprender a respeito de interação social, a respeito de comunicação. Nós acreditamos sim que a inclusão nasce primeiro no coração, mas é preciso conhecer, é preciso informar. E o Projeto Autismo na Escola faz isso de uma maneira lúdica, de uma maneira muito amável. Ele traz conhecimento para os colegas, para os professores, para a equipe escolar.